Pois é, Fred, suspeita seríssima. Tá acontecendo essa investigação. Chegou ali uma denúncia pro pessoal da Delegacia de Polícia de Jaraguá. E aí o delegado começou a fazer uma apuração inicial. Quando elementos surgiram, porque quando você pede ali um mandado de busca e apreensão, você pede, né, o Ministério Público, o Ministério Público pede pro Judiciário, tem que ter elementos ali fortes, tem que ter indícios fortes. Aí o juiz dá essa liberação. E essa liberação foi dada. Então a Polícia Civil lá cumpriu o mandado de busca e apreensão e também a direção desse asilo foi afastada. Enquanto a investigação acontece, a direção desse asilo tá afastada. Uma outra instituição de Anápolis vai administrar, por enquanto, esse asilo, esse lar dos idosos. São 25 idosos no local. Além disso, a polícia também pediu a seguinte diligência. Que todos passassem por exame de corpo de delito pra ver se ninguém tá sofrendo também maus tratos. Maus tratos até agora, nada. Não teve maus tratos pelo que se fez até agora. Mas essa questão do desvio e do uso indevido de aposentadorias desses idosos tem fortes indícios. E a investigação tá acontecendo. Qualquer novidade a gente traz. Por enquanto, esse pessoal tá afastado. Tomara, né? A gente torce pra que sejam aí coisas infundadas. Que realmente não estejam fazendo isso. Porque não tem cabimento. Não tem como a gente dizer que em Goiás não tem base um negócio desse, né? Pegar dinheiro de velhinha aposentada, aí não, né?